O que você dizia a roupa do Imbi e do setalho de roupa do Betocta Amigos? Você aperta aqui... Aqui... Cruzipita... As orelhas... Cruzipita... 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 Cruzipita as orelhas... Aqui está o outro ali, Urilha. Corpo Cipini. do cabelo aqui ó vou colocar a amarela que é minha cor preferida agora eu pinto pintei agora eu vou desenhar esse chapéu de marinheiro vou desenhar a aqua aqua que é minha cor preferida aqui ó meu peito agora eu vou pitar aqui olha tá parecendo aqua verde é porque eu gosto né essa roupa de cowboy que eu vou desenhar azul escuro que é minha cor preferida cabelo de rock aqui ó aqui ó vou pintar depois eu vou pintar a roupa de um punk vou colocar vou colocar a libra que é minha cor preferida aqui né fica colorida então fica colorida tá opa tipo a laranja que é minha cor preferida tá aqui pronto agora eu vou desenhar a libra e aí vou colocar 20 então melhora o set o set o set o set o set o set vai ficar tudo lindo Jesus 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 vou colocar a Rosa que é minha cor preferida o set vou colocar a Rosa Coram de Zia Azul Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, já deixa seu like, se inscreva no canal e tchau.